Fala galera, beleza? Então sejam bem-vindos ao canal FlamerGamesTV, aqui estamos para mais um vídeo do canal, isso é sobre uma hunt do Hustly, não me lembro do canal dele, mas vai estar aí na descrição do vídeo. E esse vídeo é bem legal porque ele caça como paladino, como druida, os dois são nível bem alto, 500 mais, e esqueletinhos, uma hunt que foi nerfada, e essa daí é antes do nerf. Espero que vocês gostem, dê um follow no canal dele, e se inscreva no meu canal e curta esse vídeo, um abraço e segue o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto